E hoje, com muito orgulho e com muito carinho, trago lá do Nordeste para se apresentar ao público do Brasil, Almirante Apoiador! Qual o motivo que você me deletou, do Facebook, do WhatsApp, do amor? Qual o motivo que você me deletou, do Facebook, do WhatsApp, do amor? É o que é chamado em Forrozão, Ferro de Ouro e Poco da Vaquejar! Dia, noite, noite e dia eu te ligo, coração velho querendo desabafar Eu sinto o cheiro do suor do teu lençol, eu tenho medo de você me acabar Eu sinto o cheiro do suor do teu lençol, eu tenho medo de você me acabar De manhãzinha quando o céu no meu cavalo Bate a saudade, a tristeza no olhar Mulher ragueira, tudo que aconteceu O poço é firme, nosso amor nunca morreu Mulher ragueira, tudo que aconteceu O poço é firme, nosso amor nunca morreu Mulher ragueira, tudo que aconteceu De manhãzinha quando o céu no meu cavalo Mulher ragueira, tudo que aconteceu O poço é firme, nosso amor nunca morreu Mulher ragueira, tudo que aconteceu O poço é firme, nosso amor nunca morreu